Música A coisa, coisa é sempre e também coisa por aqui Sequestra o seu resgate, envenenar sua atenção Eu pego um substantivo, adjetivo e palavrão Carinha no prédio, eu quero calar a boca O corpo meu não está fora do Congresso O corpo meu sempre e o Congresso também Porque teve alguns deputados que são da Lutra Que foram lá e não deixaram votar Subiram na mesa, foram pra cima E não deixaram votar o que eles queriam votar Tanto é que eles tiveram que suspender as atividades do Congresso hoje Agora nós cumprimos um papel fundamental Nós cumprimos um papel fundamental Essa manifestação de hoje E eu sei que muita gente aqui já veio pra Brasília em outras lutas E sabe que isso é verdade Foi a maior manifestação dos últimos anos aqui na capital Aqui hoje tinham mais de 150 mil pessoas Esse estádio aí que foi feito cabe 50 mil É bem dele cheio Que estava na manifestação hoje Lá em frente ao Congresso A polícia Provocou Agiu de forma covarde Chegou a jogar bomba até de cima de helicóptero Foi covarde Que desrespeitou o nosso direito de manifestação Mas o que foi bonito de ver hoje em Brasília É que o povo deu uma resposta E cada guerreiro e guerreira do MTST Que teve junto e da Ponto Sem Medo Também foi parte dessa resposta De que eles ficaram jogando bomba Jogando bomba Deve até ter acabado o estoque de bomba Aqui no Distrito Federal De tanta bomba que eles jogaram Tem um aqui ó Tem um aqui ó Eles usaram tanta bomba Mas eles jogavam bomba A gente recuava por causa daquele gás E depois voltava E o povo voltou Foram 3 horas lá naquela esplanada 3 horas Eles jogando bomba E 3 horas a gente resistindo Sem arredar pé Na frente daquele povo Isso foi uma lição pro povo brasileiro Que tá assistindo isso agora pela televisão Enquanto nós estamos aqui Uma lição Que eu acho que vai ficar pra história E que cada um Que assistiu o que a gente fez hoje aqui em Brasília A gente resistiu Sem arredar pé Na frente daquele povo Isso foi uma lição pro povo brasileiro Que tá assistindo isso agora pela televisão Enquanto nós estamos aqui Uma lição Que eu acho que vai ficar pra história E que cada um Que assistiu o que a gente fez hoje aqui em Brasília Vai perceber Que quando o povo se une Se organiza forte A gente fica mais forte E a gente é capaz de derrubar até muralha Quanto menos um governo Tão fraco como o do Michel Cano Então A nossa missão aqui em Brasília Ela foi cumprida Nós viemos aqui pra Fazer uma grande manifestação E soltar nossa voz Fizemos isso E nós viemos aqui também pra dizer Chega Já basta O povo não aguenta mais O povo perdeu a paciência E esse recado também foi passado Quando a gente resistiu durante 3 horas Naquela esplanada dos ministérios Eles tão querendo botar na conta Do movimento social Ministério que queimou Que pegou fogo Agora Eles tem que botar isso na conta Da polícia Que começou a agredir manifestantes Certo? De maneira covarde Além disso Ei São Paulo Não sei se tá aqui com a gente Vem uma delegação conosco Ele tá fiel Não sei se tá aqui com a gente Em Alguardo Em Alguardo Em Alguardo Em Alguardo Em Alguardo Em Alguardo Em Alguardo